Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, tão aleatório que hoje a gente tá se dirigindo para o presídio Cayanduba de Itajaí, família. Eu acho que ele é de Itajaí, esse presídio. Vocês estão aí sabendo de tudo que tá acontecendo? Não passei a noite lá na filha da delegacia porque não ia resolver nada, todo mundo fez eu entender isso. Não dormi a noite toda, tá? Dei um cochilo. Tô uma pilha de nervos por dentro. Mostra ali o carro da frente, Mike. O Mike tá aqui comigo. De torna um celular, só tampa a placa. Os advogados estão nesse carro aqui da frente. Eles estão indo comigo lá pro presídio do Cayanduba pra assinar a documentação que precisa ser assinada do Jonathan. E pra gente ter mais notícia dele e ver como é que ele tá e a situação toda, como é que tá, vai se decorrer daqui pra frente. A gente só sabe que tem audiência agora à tarde, tá, família? Então, segue aí o vídeo, acompanha. A verdade de todos os fatos vai ser dita logo que tudo isso se resolver, logo que o Jonathan sair de lá ou logo que a gente conseguir. Acho que vai ser após o veredito hoje. De tarde, né? De depois da tarde. A gente vai conseguir sentar com os advogados, vai conseguir contar pra vocês detalhe por detalhe tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu pra vocês saberem realmente da verdade, tá? Vocês estão vendo aí todo o corre, né? Tudo que tá acontecendo. Mas não tão sabendo de todos os fatos exatamente de tudo que aconteceu, porque a mídia tá mostrando muita coisa, enfim. Tão distorcendo muito. Tão distorcendo muita coisa. Então, é... Pedir pra vocês não repostarem nada que não... Vocês não sabem da veracidade do rolê, de onde tá vindo, o que tá sendo dito. Então, bora lá? Não queria estar fazendo esse vídeo. Meu coração tá arregaçado. Eu tô contendo as lágrimas desde a hora que eu acordei. Porque não tá sendo fácil. Mas eu sei que vocês estão comigo. Minha família tá comigo. Os amigos estão comigo. Tão com o Jonathan. E tudo vai dar certo. Porque principalmente, o principal de tudo tá com a gente. Que é Deus. Que a gente não... Nós não somos pessoas ruins. O Jonathan não é uma pessoa ruim. Não fez mal a ninguém. Então, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, bora lá ver como é que ele tá. Não queria estar fazendo esse vídeo, como eu já disse. Dava tudo o que eu tenho na minha vida pra não precisar estar fazendo esse vídeo. Mas, tá sendo necessário. Bora. Com nós. Fui. Fazer. Um, dois, três... Gravando. Eu só queria ver a carinha dele. Mas ele tá bem. Ele tá bem. Com a cabeça raspada, bem provável. Já tá acostumada. E de laranja, né? Eu sei que eu fico bonita de laranja. Agora ele, eu não sei. Nunca vi. Pegou pesado, hein? Gente, eu tô tentando descontrair, tá? Vocês me desculpem. Saiu uma piadinha ou outra. Mas é que assim, ó. A cabeça tá bugando. O editor, bota aquele bug que dá no computador. Assim, a tela azul no final. É assim que tá minha cabeça. Contravo Windows? Isso aí é minha cabeça, tá? Os advogados acabaram de entrar. E agora vamos aguardar ele sair. Pra ver o que eles têm pra dizer pra gente. Se Deus quiser, tá tudo certo. Hoje vocês só vão ouvir isso. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Né? Né? É o que eu não preciso agora. Vamos rezar pra dar tudo certo. Bora. Bola pra frente. Bota na peruca. Isso aí. Vocês foram dentro do presídio agora, porque nós conseguimos conversar com os donos. Então, para a situação que acabou, que vai ser caminhada por fome, para alguém se solte. Ele tá bem, tá bem, tá bem, tá tranquilo com ele. Você também é orientado. Mas aqui em pouquinho, você vai ter novas notícias. Não tem que boas ou ruim. Vamos aguardar pra frente. Não tem que boas ou ruim. Não tem que boas. E aí, vamos dar uma contatação ali. o meu recado, mandou recado dizendo que me ama. Eu também passei o recado também por dizendo que me ama ele. Meu amor, vem ser. Mas a gente tem sempre, nesse canal principalmente. Vai ficar melhor. É nóis. Bom, acabaram de sair lá de dentro. O Janta mandou recados. Diz que me ama. E eu não tenho dúvida disso. É eu que resolvo os B.O. dele, né? Eu e o Robson. Ele ama eu e o Robson. Tem certeza. Agora ganhou mais um agregado aqui, ó. Esse aqui vai ser o amante. Esse é mais um agregado. Então assim, família, as notícias são as de desde o começo. Agora a gente tem que aguardar a audiência que é agora... E custódia. Tá previsto pra uma hora, uma e meia. Então, vou pra casa, vou pegar o Mustangão e nós vai se dirigir... Tu vai pegar o quê? Do Mustangão. Ixi, não vai arrumar a treta agora. Não, eu vou de boa. Eu não sou o Janta. Sou louco de sair acelerando aquele carro. Se ele sair de lá, não é pra ter briga, tá? Não. Não, o problema é que... Ele tem mais sumo do carro do que da mulher. É verdade. Mas eu tô pensando no lado positivo, gente. Eu vou levar pra ele sair de lá foda, entendeu? Isso aí é nóis. Isso aí é nóis. Bora. Eu achei que quanto mais perto fosse chegar, eu estivesse me enganando e achando que eu ia ficar mais calma. Mas não. Parece que eu vou infartar. O coração tá batendo de uma forma assim que parece que eu tenho 10 corações dentro de mim. Mas vamos manter a calma. Tô aqui só pra terminar esse vídeo. Próximo vídeo do canal vai ser o final desse dia. Tá, família? Vai ser o resultado dessa audiência e vai ser um final feliz. Vai ser um vídeo bom. eu abraçando o Jonathan, chorando com ele e a galera toda lá junto com a gente batendo palma que ele vai sair de lá hoje e vai vir pra casa e ele vai gravar os próximos vídeos do canal dele e vai ser o próximo canal do meu... o próximo canal... o próximo vídeo do meu canal dentro de casa de novo e importunando ele, família. Amém. Então, até as 6 horas da tarde no próximo vídeo. É nóis. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. E agora eu tô aqui, ó, de Mustangão pra trazer ele pra casa do melhor estilo, família. E a gente tá se dirigindo ao fórum, família. Tá? Tá? Porque agora a partir de uma hora começam as audiências então a gente não quer perder esse momento. Cara, eu quero que vocês compartilhem esse momento que vai ser muito emocionante. Porque eu tenho certeza dentro do meu coração que eu vou abraçar o Jonathan hoje e eu vou chorar muito de alegria de estar com ele de novo com a gente. E esse susto ter passado. Entendeu, família? Eu sei que é isso que vocês querem, é isso que eu mais quero, é isso que o Mike quer, é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer isso. Então, bora aí. Acompanhe o vídeo até o final e já volto com boas notícias pra vocês. E vai vir uma galera ali se reunir com a gente pra passar boas energias. E eu vou mostrar um por um pra vocês. Vou trocar uma ideia com eles, com os advogados. E é... Pau! Dei, 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 dei. Deixa eu falar um negócio bem sério pra vocês, gente. A mídia tá em cima pra caramba. Tá? Tá todo mundo procurando o Jonathan. Todas as redes de televisão querem o Jonathan pra dar a versão dele do que aconteceu. É... Vai ser uma decisão exclusiva dele. Eu vou conversar muito com ele, o Robson também, porque a gente acha muito importante pra profissão dele, pra imagem dele, ele falar. E não se calar. Como ele sempre faz. Que pra ele sempre é melhor se calar. Eu sempre fui do fato e da opinião de que eu tenho que falar. Entendeu? Eu tenho que mostrar a minha versão. Vamos dizer assim, desculpa atrapalhar. É o nosso trabalho. É, então eu tenho... Pra mim, assim, ó. Eu tô postando stories no Instagram dele, eu tô postando no meu, enfim. Ele não faria isso. Ele não faria. Ele estaria calado esperando o rolê acontecer. Mas eu acho que a gente tem que falar. Tem que falar a verdade, tem que mostrar o que tá acontecendo, porque a gente tá se defendendo e a gente tá mostrando a verdade, porque a mídia tá contando muita mentira. Então, eu vou... Eu vou conduzir a cabeça dele pra que ele aceite algumas entrevistas, pra que ele apareça na mídia, pra que ele fale pra televisão, pra que ele fale não só nos vídeos dele. e a gente consiga reverter tudo isso pro lado positivo e pro lado bom. Então, agora a galera tá chegando aqui. Quando tiver todo mundo reunido, família, eu volto com vocês pra trocar mais uma ideia aqui. E vou tentar me acalmar mais um pouquinho. Tchau.